Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos aqui alguns problemas com percentagens. Trago-vos três problemas de situações do dia-a-dia, em que precisam de utilizar, precisam de calcular a percentagem de determinados valores. Já partilhei um vídeo com três métodos simples para calcularem percentagens. Deixo-vos aqui o link no topo deste vídeo para poderem fazer uma revisão. No primeiro exercício eu vou utilizar esses três métodos para verem, porque é um exercício muito típico, muito habitual, e então vou utilizar os três métodos para perceberem a diferença entre cada um deles e não terem dúvidas sobre o cálculo de percentagens. Então diz, um livro possui 340 páginas. No fim de semana passado consegui ler 25% do livro. Quantas páginas foram lidas? Então, primeiro que tudo, vamos representar a percentagem de três formas. Portanto, aquela que nós temos no enunciado, 25%, mas a percentagem também pode ser representada como fração, ok? Ou como número decimal. E cada um dos métodos que eu vou utilizar vai ser com a utilização de cada uma destas formas de representar a percentagem. Então temos, portanto, aqui temos, vamos usar primeiro a fração. Para eu calcular a fração de um número inteiro, eu vou fazer a multiplicação. Então vou colocar 25 sobre 100, vezes as 340 páginas, para descobrir quantas páginas é que eu li. Aqui vamos colocar o denominador, o número 1, quando não têm podem sempre colocar o número 1. E fazer a multiplicação de frações significa multiplicar em numeradores e denominadores, ok? Aqui temos 8500 sobre 100, que depois podem aqui cortar os zeros e temos 85 páginas, ok? Outro método que podem utilizar é através, com a utilização da própria percentagem, através da regra 3 simples. Então o que é que nós vamos associar? As 340 páginas representam os 100%, ok? Vou colocar aqui só um P para simbolizar as páginas. Então, quantas páginas é que eu vou ter que representem os 25%, ok? Fazemos aqui, vamos multiplicar 340 por 25 e dividir por aquele que está ligado, por isso é que eu faço aqui esta cruz, por 100. Aqui temos os 8500 na mesma, por 100 e vamos ter os 85, ou neste caso as 85 páginas na mesma, ok? Terceiro método em que vamos utilizar, portanto é muito parecido ao primeiro, só que em vez de usarmos a fração decimal, vamos usar o número decimal. E se fizerem 0,25 vezes 340, obviamente que vai-vos dar na mesma as 85 páginas. Portanto, podem utilizar qualquer um destes métodos, serve perfeitamente, é aquele que for mais simples para calcularem a percentagem de uma quantidade. O próximo exercício diz o seguinte, o meu salário era de 640 euros, mas tive um aumento e passou a ser de 720. Qual é a percentagem do aumento do meu salário? Neste caso, a primeira coisa que vamos calcular é qual é o valor específico do aumento. Então, primeiro de tudo, vamos fazer aqui uma subtração de 720, porque se eu quero saber a percentagem desse aumento, eu tenho que saber qual é o valor do aumento. Então, 720 menos 640, temos aqui 80 euros, ok? E como é que eu vou descobrir então a percentagem? Eu vou colocar aqui o que me pedem, neste caso é o aumento, sobre o valor inicial, sempre o valor inicial. Neste caso é 640, e para ser uma percentagem eu vou multiplicar por 100, sempre assim. Então, neste caso, temos 0,125 vezes 100, que dá 12,5. Também podiam fazer aquilo que eu fiz no outro exercício, ou seja, fazerem isto. Multiplicar em cima e em baixo, 8.000 sobre 640, e vai-vos dar de imediato os 12,5%, está bem? E isto é o que têm que calcular e como devem calcular em relação, para descobrirem a percentagem de um aumento, está bem? Último exercício desta ficha, determinar a percentagem de uma redução. Ou seja, há pouco eu estava a fazer a percentagem de um aumento, e agora tenho que fazer a percentagem de uma redução. Então diz assim, uma loja decidiu colocar alguns produtos em promoção. Uma camisa que custava 45 euros, passou a custar 36. Qual foi a percentagem de desconto? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos saber qual é o valor do desconto, primeiro que tudo, na mesma, 45 menos 36, temos 9. Temos 9 euros de desconto. E vamos aplicar da mesma forma. Eu vou colocar na minha fração aquilo que me está a ser pedido, que neste caso é a percentagem de desconto, tanto o desconto em si, sobre o valor inicial. Reparem que neste caso até é o valor mais alto, porque houve uma redução e não um aumento. Então vou pôr o valor inicial, vezes os 100, ok? Podemos fazer assim, na mesma, multiplicação, para lembrar, a multiplicação de frações, 900 sobre 45, e vamos ter 20%, ok? E assim, tem aqui alguns exercícios habituais, portanto, coisas que encontram de situações no dia-a-dia, para poderem fazer o cálculo de percentagens. Espero que a ficha seja útil. Se tiverem alguma questão, já sabem, é só deixar nos comentários. Obrigada por terem assistido e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto